A esperança acabou para o bolsonarismo. Pelo menos para Bolsonaro concorrer, já era. Segundo o próprio Waldemar, é claro que é considerado a possibilidade do Bolsonaro lançar um vice, que por sua vez, caso realmente o Bolsonaro não possa concorrer em 2026, vai assumir a cabeça da chapa. Ou seja, vai repetir mais ou menos a tática que o Lula fez com o Haddad. É quem te viu, quem te vê. Eles que tanto criticaram o Lula por lançar o Haddad, agora é Bolsonaro que vai repetir, sem nenhuma criatividade, um nome. Nome esse que, para falar a verdade, terá muito poucas chances de conseguir se eleger para presidente. Até porque vai enfrentar o Lula, que é uma pessoa muito querida no país, detestado por alguns, querido por outros, e tem, claro, a máquina pública ao seu lado. Ou seja, ele, Lula, se quiser, pode fazer um monte de auxílio, como o Bolsonaro fez em 2022. E, contando com sua popularidade e mais, uma forcinha da grana do governo, acabou. Lula eleito em 2026. Para o bolsonarismo, só resta mesmo a tristeza e a lamentação. Ah, mas o Bolsonaro está sendo perseguido. Perseguido por quem? Ele, supostamente, cometeu um monte de crimes. Dificilmente o Bolsonaro estará solto em 2026. E não adianta ficar chorando. Ah, porque ele é vítima, porque a justiça está perseguindo. Muito pelo contrário, a justiça está sendo até muito lenta. Principalmente por culpa daquele tal de Aras. O Gornet até que está fazendo seu trabalho de forma adequada. Tudo indica que ele vai levar os casos de Bolsonaro agora para o STF em novembro. O culpado dessa demora toda, no final das contas, foi aquele tal de Aras. Mas a festa acabou. A casa caiu. Ou, pelo menos, está muito próximo de cair. E, finalmente, não tem mais o que fazer. Eles admitem que Bolsonaro é praticamente carta fora do baralho. É isso aí. Quem mandou aprontar tanto. Se possível, deixa o joinha, compartilha, se inscreva no canal, aciona o sininho e até a próxima. Tchau, tchau, valeu e fui.